Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura, me chamo Rodrigo Odói Neste vídeo de hoje eu vou ensinar você que a costura iniciante encontrou uma máquina de costura eletrônica Uma reta eletrônica Como que você vai dar os primeiros passos? O que você precisa fazer? E o que você precisa entender? O que a máquina de costura faz? Então neste vídeo de hoje você já vai sair costurando a sua máquina de costura reta eletrônica Pode ter certeza pessoal que vai valer muito a pena você assistir esse vídeo Porque eu vou dar umas dicas bem legais aqui para você que está iniciando Ou se você está querendo comprar uma máquina de costura reta eletrônica Também assista esse vídeo aqui para você saber quais são os primeiros passos que você precisa dar Você sabendo os primeiros passos, automaticamente você vai ver se vale a pena você comprar ou não, tá bom? E já aproveita também pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós que você ajuda bastante Então vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo Muito bem, então essa é a máquina de costura que eu vou mostrar para vocês os primeiros passos No entanto, lembrando, se a sua máquina de costura é eletrônica, pode ser qualquer uma que os passos vão ser bem parecidos Primeiro de tudo, vamos ligar a máquina de costura Que liga aqui, tá vendo? Esse é o botãozinho, esse é o primeiro passo Ligou Costura livre Muito bem, ligamos a máquina de costura, você vê que essa máquina é um pouco diferencial Porque ela tem áudios, tem até uns negocinhos aqui de áudios, tá ok? Então vamos lá, primeira coisa que você vai fazer O que eu aconselho aqui? É você já, logo de cara, diminuir a velocidade da máquina de costura Por quê? Normalmente, quando a máquina de costura chega para você, ela vem na velocidade mais alta Algumas sim, outras não Mas só para garantir o que você vai fazer Você vai abaixar a velocidade Se você é uma iniciante, eu aconselho você a baixar bem Para você ir acostumando com a máquina de costura Como que você faz isso? Se você notar, temos aqui o botão Tá vendo? Esses dois botões O botão de um coelhinho e uma tartaruga Normalmente, pessoal, vai ser isso mesmo, tá? Um coelho e uma tartaruga O coelho é para aumentar a velocidade E a tartaruga é para diminuir Então, se eu apertar aqui, por exemplo Olha o que vai acontecer no painel, tá? Vamos lá Vocês podem notar que o painel está aumentando a velocidade Por exemplo, se eu deixar aqui 2 mil Se eu deixar ali Se eu deixar ali 2 mil O que vai acontecer? É 2 mil pontos por minuto Então é uma velocidade razoável Aí você pode ir aumentando mais Normalmente, vai vir assim Desacelerar Certo? Costura livre Eu vou dar um tempinho para ela falar Para não cortar eu, tá? Ó, aqui está 4.500 pontos por minuto Ou seja, a velocidade da máquina está muito rápida Então você que está iniciando Talvez saiu até mesmo de uma máquina de costura doméstica Eu aconselho você deixar em uma velocidade Que é de uma máquina de costura doméstica Até você pegar o jeito da máquina eletrônica Então você vai pegar a tataruguinha E vai abaixar Deixa um conselho que eu dou para vocês 1.100 está ótimo 1.100 está muito bom Porque tem máquina de costura doméstica que costura isso Depois que você vai pegando o jeito Você vem e aumenta aqui, tá? Primeiro passo é esse Vamos lá Você foi lá, arrumou a velocidade Você precisa entender que máquina de costura eletrônica Tem algumas coisas a mais Por exemplo Se você notar No painel aqui Tem esse Ó Esse ícone, tá vendo? De uma tesoura O que isso significa? Essa tesourinha significa que Você pode cortar a linha automática ou não Eu já aconselho você já começar a usar, tá? Comece a usar Porque isso vai ser uma prática frequente sua Que é aqui, ó Tá vendo, ó Quando eu aperto ele vai desabilitar, ó Cortar a linha Desligar Tá vendo? Foi desligado Então se não tiver selecionado Você aperta aqui, ó Por exemplo Tá vendo? Não está selecionado Eu vou apertar Cortar a linha Ligar Pronto Ligou Certo? Então se eu for costurar O que vai acontecer? Vai no momento que eu terminar Vai cortar a linha Legal É que o pedal Ele é um pouco diferente, tá? Apesar que ele Ele é parecido Mas ele muda um pouco a função dele Que eu vou mostrar pra você agora Muito bem, pessoal Aqui tá o pedal da máquina de costura Tá um pouco com sombra aqui, tá? Porque eu tô com uma luz jogando pra cá Mas enfim Se você notar Tem uma diferença, tá? Qual que é a diferença? Pra você poder costurar O que você vai fazer? Você vai apertar Conforme Você aperta normalmente Uma máquina de costura Industrial Você vai vir e apertar pra cá Certo? A máquina começou a costurar lá Mas Essa máquina As máquinas de costura eletrônica Tem uma outra função Que é O contrário Certo? Quando você aperta o contrário O que vai fazer? Ele vai cortar a linha E vai fazer mais algumas coisas Se você Selecionar a função lá em cima Eu já vou mostrar pra você Então, ó Lembre-se Apertei Costurei Apertei ao contrário Eu finalizo a costura Certo? Então, é isso que acontece Então, por exemplo Ó Eu tô costurando Ó Eu vou costurar aqui Ó Tô costurando E eu quero terminar Eu vou apertar o contrário aqui Mas Eu vou filmar Pra vocês verem O que acontece Ó Quando eu aperto o contrário Olha o que acontece Vou apertar agora Viu? Levantou o calcador Eu posso puxar o pano Que Ó O calcador vai ficar levantado Mas ele vai abaixar já, tá? Ele cortou a linha Você viu? Ele cortou a linha automaticamente E Eu fiz a costura aqui, ó Como vocês podem Observar bem aqui, tá? Muito bem, pessoal Então Este é Uma coisa simples A ter em mente Então Quando Você aperta Pra trás O pedal Você vai efetuar O corte E também Vai efetuar Pra você poder Levantar o calcador, tá? Rodrigo Como que eu faço? Eu já aconselho Você já treinar Isso de levantar O calcador, tá? Por exemplo Ó Tá vendo aqui? Aqui Pode ver que é um calcador Ó Ó Calcadorzinho Né? Parece um calcador lá Então Como você faz pra selecionar? Você vai achar o botão Que é O calcador aqui Que parece um calcador Neste caso Ele é aqui Tá vendo? Se você apertar Aumentar Pé calçador Depois de cortar a linha No médio Ligar Viu? Ela fala tudo o que vai fazer Se eu apertar de novo O que vai acontecer? Desligar Agora Se eu for costurar Ele não vai mais levantar Entendeu? Porque tá Os dois Não tá selecionado Se eu apertar Aumentar Pé calçador No médio Ligar Entendeu? Olha o que acontece Quando eu faço isso Ó Eu vou mostrar aqui pra você As máquinas vai ter isso aí Tá pessoal? Se a sua for eletrônica Ó Vamos lá Eu vou Eu vou colocar o tecido E vamos costurar um pouco aqui Quando eu solto o pedal Não sei se vocês notaram Deixa eu melhorar aqui Pra vocês verem Ó Olha aqui Eu vou apertar o pedal Tô apertando o pedal Agora Ó Soltei o pedal Ele levanta Entendeu? Entendeu? Então aquela é a função Se eu desativar Aquela função Vai acontecer isso aqui Ó Deixa ela abaixar primeiro Dá um tempinho aí Se eu apertar agora Ela de novo E desligar tudo Quando eu apertar o pedal Quando eu apertar o pedal O que vai acontecer? Parei Ele não sobe mais Mas pessoal É legal você usar ele Nesse sentido aqui Vamos imaginar Eu vou apertar ele novamente aqui Que você tá fazendo a costura aqui Ó Aí chega num ponto final Certo? E você quer continuar costurando Só quer virar o tecido Aí ele já levanta sozinho pra você Aí tem uma outra coisa Que é excelente Que você também tem que saber Você que tá iniciando Vamos lá O próximo passo É você Vem aqui no painel E escolher a parada da agulha Rodrigo O que é parada da agulha? Em máquina de costura Eletrônica Você consegue Escolher Se você quer Parada da agulha Pra cima Ou seja Que ela sempre para Na parte de cima Ou sempre para Na parte de baixo Neste caso aqui Ele tá sempre parado Na parte de Cima Tá vendo? Se eu for costurar lá Deixa eu mostrar pra vocês Ó Não adianta Onde eu parar Tá? Eu posso parar Em qualquer lugar Ele sempre vai parar Em cima Ó Parou em cima Deixa eu tirar o Ó Desligar Eu desliguei o O calcador Tá? Só pra Só pra vocês verem Olha aqui ó Ele sempre vai parar em cima Ó Parou em cima Parou em cima Sempre vai parar em cima No entanto Tem costura que você Vai querer que ele pare embaixo Por exemplo Pra aqui ó Vou mostrar aqui pra vocês E você vai vir aqui E procurar o símbolo Tá? Que é Vamos procurar o símbolo aqui ó Aqui ó Tá vendo? Você vai apertar Mudou Agora vai sempre ficar Pra parte de baixo Então se vocês notarem aqui Olha o que vai acontecer agora Quando eu for costurar Eu vou agora Acionar o calcador também Pra vocês entenderem Por que você vai querer Utilizar essa função Ó Viu? Ficou pra baixo Então eu consigo girar O pano Sem O tecido correr ó Aí como que eu faço Pra baixar rápido? É só você começar A costurar novamente ó Ele abaixa automaticamente ó Parei Ó Parei 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 Certo? Então é assim que funciona Tá? E Este é um passo bem interessante Eu até notei aqui agora Que minha sogra usa essa máquina também Que ela passou a linha errada Tá vendo ó Olha a linha passada errada aqui ó Não é assim que passa a linha tá pessoal? Então Ignora isso aqui Eu nem tinha visto Mas beleza Agora O que você vai fazer O próximo passo É passar a linha né? Passar a linha pessoal É quase a mesma coisa Vai mudar absolutamente quase nada A única diferença Que você vai ter mais É aqui ó Ó Nessa peça aqui Que essa peça aqui Ele Ele Faz É assim Porque ele tem um corte de linha certo? Como existe o corte de linha nessa máquina Ele vai até É Regular A quantidade de linha que vai sobrar depois Entendeu? Então Aqui que regula a quantidade de linha que vai sobrar depois Depois que você passa aqui ó Eu vou até passar direito aqui Pra vocês verem como que passa tá? Que talvez Como que é pra iniciante esse vídeo Então Vocês podem ficar com dúvida Eu vou cortar a linha aqui Só um momento Eu vou apertar pra trás O pedal Pronto Cortou a linha pra mim E agora O que que eu vou fazer? Vou vir aqui ó Retirar Aqui E vou passar aqui pra vocês verem tá? Ó É assim na verdade tá pessoal? Ó Porque ele vai ficar desse jeito ó Ó Assim que passa a linha tá? Então vou passar novamente ali E vou passar a linha ali Beleza pessoal? Passar a linha é fácil Então eu não vou ficar explicando passo a passo aqui não Eu quero que te ensinem vocês os seus primeiros passos tá? Então vamos lá Então o primeiro passo pessoal Vamos lá Eu quero fazer um resumo aqui rapidinho pra vocês Primeiro passo Diminui a velocidade da máquina Segundo passo Você precisa entender que a máquina de costura Ela Tanto costura Quando você aperta pra frente E pra trás Ela vai acionar o corte de linha Tá? Ou até mesmo A questão do levantar o calcador E assim por diante Terceira coisa que você precisa saber tá? Pra quem tá iniciando assim do zero Tá bom? Se tem o levantar o calcador Você pode selecionar Se você quer deixar o calcador levantado Ou não Tá ok? E tem outras funções Bastante funções na verdade Tem até mesmo se você quiser programar Questão de quantos pontos vai pra frente Mas aqui é o início de tudo Pra quem não sabe absolutamente nada Tá ok? Então pessoal Essa é uma dica bem legal pra vocês Pra vocês que querem aí Que querem comprar uma máquina de costura eletrônica Você viu que tem várias vantagens aí Nessa máquina de costura Então ela facilita muito o seu trabalho Muito mesmo Tá bom? Vou até afastar um pouquinho aqui Pra vocês verem Ela é particularmente quase parecida Uma máquina de costura industrial reta Normal Mas tem várias funções que vai te ajudar aí No meio da sua jornada Agora me diz aqui Ficou alguma dúvida? O que mais vocês gostariam de saber Dessa máquina de costura? Peguei algumas coisas básicas Pra você já pegar e costurar Esse aí você vai ter que configurar Que eu mostrei aqui pra você Quer saber mais? Deixa aqui o comentário Que eu falo mais sobre essa máquina Então um forte abraço E te espero No próximo vídeo E aí